O cara amarrou um paninho no meu braço, para não tomar sol na tatu. Bora lá, velho? Partiu. Partiu, partiu? Eu devia estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É isso aí, mano. Rolezinho, padrão, igual semana passada, suave. Pô, ontem eu estava lá, velho. Eu tinha gravado uns manos lá na pista ontem. Tinha um maninho lá que estava arrebentando, velho. Ontem à tarde. Boa! Ф nåulelo! Foda! Foda, foda. Coins, 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 coins! já tá morrendo já André essas horas o que tá vazia velho ó está vazia que são hora de de Aventura Aventura e não assim não consegui ver né é 922 E aí dá para ver 922 deu 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 para ver sim E aí que que você tem que que você vai fazer hoje vai pensar ó a só no quarto só Eita ó meu objetivo hoje é além de mandar um rock'n'roll aqui pode ser rock sem ser Reverse eu vou tentar mandar o rock'n'roll ali naquela rampa ali velho e o negócio é aquecer mesmo né aquecer um dois um dois um E aí E aí E aí a câmera a câmera Nossa, velho, pior que você quase tem um brado na árvore Você deu Você deu Você deu Nossa, mano Caiu uma coisinha aqui, mano É porque eu tô tentando encaixar o bagulho e não vai, mano O cara tentando o 780x up aqui, velho De novo, de novo Yeah Nice, nice Chega, chega Nice, nice Bom, vamos lá, quase puloso Primeira coisa, manda um olho pra mim ver aí Manda um olho Como é que você tá saindo? Ó, seu olho tá saindo na altura de você pegar isso aqui Você consegue subir isso aqui, já suave O toquinho que você dá no chão, olha só O toquinho que eu dei já deu o duro na borna, né? Tem que encaixar certinho, não pode ir com medo, tá ligado? Você vai estar com o pé aqui já, né? O que você vai fazer? Tirei o pé É Aí, ó, aí, ó Ficou, ficou Aí, ó É muito pra frente Tenta mais uma aqui, não vai pra outra borda agora Tenta mais uma Ó, vamos lá, pra outra borda aqui Vou fazer um encaixe em câmera lenta Pra você ver como é que fica na câmera lenta Pra você ver como é que eu Ó, gravizou, vamos ver Agora é que eu tô indo pra cá, mas eu não sei o que é que eu tô com a câmera lenta Agora é que eu tô indo pra lá Agora é que eu tô indo pra cá, mas eu tô indo pra cá Estava gravando isso, não sei o que é? Estava gravando isso, não sei o que é? Caraca Nice Nunca vou desce Eu desci uma dona de snow lá Só que é de areia Você coloca a prancha, tipo no skate Amarra E desce um forrão de areia Eu desci inteiro, não cai não As moleca tá tudo caindo lá Foi muito louco Deve só dar uma dona de snow E desce Tá cega Eu vejo nos vídeos da GoPro Lá Muito da hora os caras no snow O cara tá morto de cansado Andou muito já? Tá bom né? Eu também O Castelo em vez de trazer a bike Vem de motocross Só motocross Olimpíadas de snow foi? Top 3 gira 1080 Mas você falou que o cara mandou 1.440 lá 1.420 1.420 Caraca 1.080 mais 360 1.420 1.420 1.420? Não é 1.440 não É 1.420 1.420 1.420 mais 360 A gente tem isso aí 1.420 Mas é louco Vamos fazer as conta aqui 1880 1.420 1.420 1.420 1.440 1.420 A araca Vamos nessa rapaziada, vamos embora, já conversamos, já andamos, já fizemos tudo, bom maninhos, o vídeo de hoje foi tranquilão, foi bem suave, mas esse foi o vídeo de hoje rapaziada, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aí, tá ligado, a rapaziada que participou do vídeo, é nóis, valeu rapaziada, tamo junto, falou e fui.